Ele não é orgânico de brigada nenhuma, ele é orgânico da divisão. A missão de um GA6 divisionário basicamente é fornecer um apoio de fogo adicional às brigadas ou cumprir missões de tiro em prol da divisão de exército, principalmente alvos mais afastados, mais longe, e de maior relevância tática. Então, até por isso que os GA6 divisionários normalmente têm material com maior alcance. Então, é por isso que o Corbuzeiro 155mm está no 12GAC, enquanto os outros GA6 têm as baterias que a gente comentou lá mais cedo, 105 de morteiro 120. Então, enquanto os GA6 orgânicos das brigadas não têm um armamento de menor alcance para dar o apoio de fogo encerrado para a tropa que está em primeiro escalão ali, pedindo fogo ali, visualizando o inimigo no terreno, o 12GAC vai cumprir esse apoio também, porém em condições de bater alvos mais longos, mais longe da nossa posição. Agora, de manhã aqui, a partir das 9h10, acredito que mudou para as 9h10 o horário, a gente vai acompanhar uma missão de tiro, tipo HNA, que significa hora no alvo. Quando é que tipo de situação tática é que uma missão dessa é executada? É o que está acontecendo aqui hoje. Então, se a gente voltar lá as nossas vistas lá para a área de alvo, curto ali da área de alvo, descendo a elevação, tem um curso d'água, que não dá para ver o espelho d'água, mas a gente vê uma vegetação ali mais densa e mais escura na base da elevação, visto. Ali tem um curso d'água que a gente está colocando como caracterizando como se fosse o nosso limite da área de defesa, ou seja, ele está separando o nosso terreno, sob o nosso domínio, do terreno onde está o inimigo. Está dizendo no local que vai ocorrer as explosões aqui, delimitando a área. A gente está montando uma coisa.